Clima pesado e impassione, sujeito a chuvas e trovoados. Também não é pra menos, né? A sonça da Clara apareceu na mansão dos Gouveiros. E o pior de tudo, como esposa do Totó. Que bafão, hein? Essa é pra tirar qualquer um do sério. Vontade que eu tenho, sabe? Clara. É sentar um bufetão nessa sua cara sórdida. Não vai ficar bem no meio de um jantar em minha homenagem? Ai, que maldade. Clara bem que poderia ter levado esse bufetão. Mas pra tudo tem um jeito. Se a carinha de anjo não ganhou o tapa que merecia, a gente mostra que outras vilães da telinha apanharam por muito menos. Por ter encostado essas patas sujas na chave da minha casa pra tirar cópia. E como tapa pouco é bobagem, separamos os maiores bofetões da televisão brasileira. E aí, tá preparado? Então... Toma o que você merece. Seu filho da mãe! Na ficção, alguns tapas foram ansiosamente esperados. Como o clássico acerto de contas entre Melissa e Ivone. A Peru encurralou a vilã no banheiro e vingou milhões de telespectadores que estavam entalados com a falsidade da Ivone. Cacabunda! Cachorra! Madinha! Tudo sem sair do sal. Você pensa bem, porque pode ser bem pior. Porque eu sei ser fina, querida. Mas também sem ser... chave de cadeia. É, mas vilã que a vilã apanha em dose dupla. Só mentira! Quem também mereceu apanhar foi a Iris em Laços de Família. A garota era insuportável. Pegou tanto no pé da Camila, que um dia a filha da Helena estourou. E tome tapão! Tá procurando? Achou! Eu tenho que arrepentar, cara! E você fez o meu vestido! Dane-se o seu vestido! Dane-se você! Ah, e o que falar da surra da Maria do Carmo na Nazaré? Um tapa sem nenhuma luva de pelica pra compensar uns 20 anos de sofrimento. Eu posso limitar! Eu posso limitar! Você pensa que acabou? Não, não acabou, não. Ainda temos mais tapinhas guardadas na munheca. O bofetão, ou melhor, a sucessão de golpes, muito bem dados pela Maria Clara Diniz na Laura. Clássico! Tá aqui o meu prêmio pra você. Pia Falcão também recebeu o que merecia. Isso mesmo. Fernandona Montenegro, em Belíssima, a apanhou. Chega! Chega! E se no amor e na guerra vale tudo, Solange soube muito bem como colocar Maria de Fátima em seu devido lugar. No chão! Depois de tantos tapões, Beth Gouveia vai saber como agir da próxima vez que se deparar com a Clara. Meu Deus! Meu Deus!